Não sei se dá tempo, mas eu quero. Oi, gente, eu sou a Ju, e no vídeo de hoje, depois aí de um mês sem aparecer aqui, eu quero contar pra vocês quais livros que eu ainda pretendo ler em 2021. Livros, assim, que eu tô com muita vontade de conhecer a história, saber um pouco mais. Mas nem é aquela coisa, né? Não garanto nada. Eu quero, mas não sei se vai dar. Porque, além desses aqui, né, sempre vão aparecendo outros livros que a gente vai encaixando ali na lista. Então, pode ser que no final do ano eu perceba que não li nada do que eu queria, mas pode ser também que eu consiga. No começo do ano, eu fiz um vídeo de metas, né, de livros que eu queria ler em 2021. E vários itens daquela meta eu deixei, assim, pra lá, porque perdi um pouco a vontade de estar lendo aquilo. Então, pode ser que aconteça o mesmo, né, mas vamos lá, vibrações positivas. Vou começar com um livro que esse provavelmente eu lerei, porque creio que vai ser um dos próximos livros que eu vou pegar, que é A Vida Invisível, de Ed LaRue. Esse livro, ele tá num hype muito grande, e eu normalmente não me interesso tanto por livros que estão sendo muito, muito, muito comentados. Eu perco um pouquinho a vontade de ler, acabo deixando pra ler num outro momento. Mas esse aqui, a sinopse, me deixou muito curiosa. E existem resenhas super positivas e resenhas super negativas. Então, fico curiosa pra saber qual é que é a desse livro. E aqui, a personagem, a Ed, ela acaba fazendo um pacto aí, sem ter noção exatamente. E isso traz consequências terríveis, como o fato dela ter uma vida eterna, porém, nunca mais ser lembrada por ninguém. E aí, ela acaba vivendo a vida dela, né, esquecida por todos. Mas até que 300 anos depois, ela encontra um cara numa livraria e ele se lembra dela. É apenas isso que eu sei da história, não procurei me aprofundar. Porque eu quero que se tiverem grandes revelações, ou grandes reviravotas, eu quero ser surpreendida, sabe? Eu não quero já saber o que que é, então não procurei me aprofundar muito. Sei só, assim, o básico da sinopse mesmo. Mas tô bem curiosa. Me contem se vocês já leram, o que vocês acharam, se eu devo mesmo investir nesse livro. Coloquem aqui nos comentários. Outro livro que eu com certeza lerei esse ano, esse, não tenho dúvidas, é O Ódio Que Você Semeia. Eu ganhei esse livro e desde que eu ganhei eu tô ali muito ansiosa pra fazer a leitura. Tem um filme também, né, sobre esse livro, uma adaptação. E aqui a gente vai falar sobre preconceito racial e a vida da Star, o que acontece com ela. Ela tá com um amigo dela também, preto, e eles são abordados pela polícia e o amigo dela acaba sendo assassinado. E aí a vida da Star vira de cabeça pra baixo, porque vai existir todo um julgamento e o que ela disser ou não disser pode ter grandes consequências. É um livro que todo mundo que lê diz que é uma história forte, que precisa ser lida por todos, então tô muito curiosa, assim, bastante empolgada pra fazer essa leitura. Eu esperei, assim, um momento que eu estivesse mais tranquila mesmo, porque nos últimos meses a vida foi muito louca. E agora eu acho que finalmente chegou esse momento, então com certeza esse livro será lido ainda em 2021. O próximo livro já era pra eu ter lido, eu acho que uns três meses, mas acabei enrolando, 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 mas vai chegar a hora ainda esse ano, que é A Garota Anônima. É um thriller. E aqui a nossa protagonista é a Jéssica, e ela se inscreve pra um estudo conduzido de psicologia, né, ela vai receber uma grana ali pra responder algumas perguntas e participar daquela pesquisa. Ela vai bem tranquila, achando que vai ser um negócio simples, vai pegar o dinheirinho dela e boa. Só que a hora que ela começa a participar, ela começa a ter a impressão que as pessoas sabem muito mais dela do que poderia, do que seria o normal, e ela começa a criar ali uma paranoia. Achei bem interessante a sinopse. É outro livro que tem resenhas muito positivas e resenha muito negativa, então tô curiosa aí pra ver o que eu vou achar. E é um livro relativamente grande, né, as folhas, na verdade as folhas são um pouquinho mais grossas. Então eu espero muito conseguir fazer a leitura desse livro ainda esse ano, e é outro que eu quero saber a opinião de vocês, vocês já leram? Conta aqui pra mim. E agora mais um livro da mais maravilhosa Octavia. E esse aqui é a parábola do semeador. Aqui a gente vai ter uma distopia, vai acontecer uma grande crise ambiental, e a protagonista e a filha dela vão ter que fugir, porque tudo vai ser devastado, e é só o que eu sei sobre a história. Não procurei saber mais, eu gosto de ler e ser surpreendida. Então assim, sempre quando eu vou ler uma resenha, eu dou uma olhada se não tem spoilers, e no caso desse aqui, por se tratar de uma distopia, que com certeza vão ter revelações, eu não quis me aprofundar muito, mas estou muito curiosa. O próximo livro que eu vou mostrar, na verdade eu já comecei a fazer a leitura dele, mas eu acabei não me empolgando tanto, eu li apenas, assim, um terço do livro, um quarto do livro, vamos por assim, e acabei deixando de lado, mas quero muito terminar, porque eu comentei nos stories sobre isso, e vocês quase me mataram, e eu estou falando de Daisy Jones and the Six, eu comecei a ler, achei, assim, a narrativa super fluida, mas não consegui me conectar com os personagens, com nenhum deles. Talvez seja porque eu não sou uma pessoa muito musical, é bem possível, não sou uma pessoa de acompanhar bandas, nunca fui fã realmente de uma banda, a não ser do NSYNC, mas era uma boy band, né, não tem nem comparação. Então assim, não consegui me conectar muito com a história, mais a narrativa da Taylor Jenks-Ridger, muito gostosa, né, isso aí não tem nem o que falar, mas quero dar uma chance para esse livro, e quero terminar ainda esse ano, quem sabe até o final me apaixone completamente pela história, e queria ler todos os outros livros da autora, pode acontecer, né. Esse eu sei que vocês, a grande maioria, amou, mas se você não gostou, conta aqui para mim, que eu quero saber também. E o último dessa listinha, que com certeza vão aparecer outros depois, mas o último é uma leitura que eu tenho aqui no Kindle, eu tenho só o e-book por enquanto, que é Os Primos. Esse livro é da mesma autora de Um de Nós Está Mentindo, que eu também não li. Então a hora que eu fui fazer essa separação, eu pensei, na verdade seria interessante eu ler primeiro Um de Nós Está Mentindo, que inclusive vai ter uma adaptação, não sei se é filme ou se é série, mas acho que ano que vem, em 2022. Então, eu acho que vou colocar esse primeiro, né, Um de Nós Está Mentindo, para depois a gente colocar Os Primos. Os Primos é um lançamento, e aqui a gente vai conhecer três primos, que eles acabam indo para a casa da avó, que cortou relações com os filhos, né, por diversas outras coisas, e eles acabam indo lá na casa da avó para trabalhar ali, para ter um contato maior, e muita coisa vai acontecendo. É um suspense, né, com bastante mistério, assim como Um de Nós Está Mentindo, e eu gosto de livros assim, né, então é provável que eu fique ali presa na história, então estou bastante curiosa. Vou colocar Um de Nós Está Mentindo primeiro, né, eu sempre gosto de acompanhar ali a ordem de publicação, e depois Os Primos, que é essa capinha aqui que vocês estão vendo. Agora me fala, vocês fizeram uma lista de livros que vocês queriam ler em 2021? Conseguiram ler alguma coisa dessa lista? Se você também fez uma listinha, coloca aqui nos comentários, que eu aceito sugestões, quem sabe eu faço uma troca aí de algum livro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Um super beijo para todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!